Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Fala, pessoal! No vídeo de hoje, respondendo aí algumas perguntas, eu estava devendo esse vídeo aqui porque eu estava fazendo algumas atualizações no nosso robô, principalmente no que se tange ao dólar, né? E muitos usuários do dólar sempre perguntam, Alberto, dá para operar robô no dólar? E como é que funciona o robô Gurgel Trader no dólar? E hoje eu resolvi fazer uma aula aqui mostrando esse funcionamento, mostrando aqui como que o robô pensa, como que ele dá as entradas e sai das operações. Então é uma demonstração rápida, não vou falar muito de configuração, de detalhes, eu vou falar da lógica do robô e esse funcionamento e o resultado que ele deu ontem, que ele deu hoje, para vocês verem aqui como que ele funciona, beleza? Mas antes disso eu peço a você que sapeca o dedo no like, pessoal, o canal está indo bem demais, vocês comentando, fico muito agradecido e sempre que tiver coisas acontecendo aqui, nós vamos melhorando o conteúdo, a gente quer investir em mais coisas, investir em câmera, investir em outras coisas, para a gente melhorar nosso conteúdo cada vez mais. Mas para isso a gente tem que crescer, porque por enquanto eu pago para fazer vídeos para vocês aqui, não estou ganhando quase nada com isso aqui. Vamos para cima então? Então vamos lá galera, como é que funciona esse robô? Então vamos lá. Primeira coisa, ele tem esses indicadores aqui, que só estão na tela caso a pessoa queira fazer operações manuais, tá? Então para operações manuais existem esses indicadores aqui que não influenciam nem contribuem em nada para o robô, propriamente dito, e sim para operações manuais caso tenha necessidade. Aí tem até um outro histograma que a gente pode colocar aqui na tela para facilitar isso aí. Mas esses histogramas, eles estão aqui na tela mais para uma forma lúdica, para que fique mais fácil eu explicar para vocês como é que ele pensa, como que ele entra, como que ele sai de cada operação, tá bom? Então, porque no curso, dentro do nosso treinamento, eu ensino, tem as grades onde você coloca os histogramas separados para que isso aqui não aconteça. Na hora que você mexer no zoom dele, ele não sair aqui das capturas de cores, porque ele trabalha com essas capturas. Enfim, são alguns detalhezinhos, não é difícil de configurar. Se você já conhece o Profit, você vai tirar de letra. É minucioso, você tem que prestar atenção, porque são cores diferentes, é um só programa, mas que desenvolve quatro cores, tá? São essas cores aqui que são para o robô e uma cor também para a operação manual. Beleza? Agora, para entender o funcionamento dele, eu vou mostrar aqui como que ele funciona, tá bom? Então, aqui, nesse histograma 1 aqui, nós temos a parte que é o sinal propriamente dito. Mas dentro desse sinal, eu coloquei mais sinais, né? Porque tem algum ruído, ele tem que captar esses ruídos, então você vai ver mais sinais. E que sinais são esses, tá? Se você tiver uma conjuntura de verde com azul, é sinal para compra. E uma estrutura de vermelho com cinza, é um sinal para venda, tá? Mas você precisa da confirmação desse segundo histograma aqui embaixo, que é o histograma 2, que é o histograma de confirmação de sinais. Então, existe um histograma específico para confirmar os sinais do histograma 1. E abaixo de tudo isso aqui, tem o terceiro histograma, que é o histograma que pega as saídas. É ele que analisa tudo ali para dar pequenos sinais de saída, grandes sinais de saída, buscar as saídas. Então, você vai ver que ele tem espaçamentos brancos e tal. Quando acontece isso, é porque ele deseja, às vezes, dar uma pernada um pouco maior, ele encontrou uma condição melhor e, por conta disso, ele não dá as saídas. Eu não vou falar aqui de construtura de gabarito, essas construções todas, porque, senão, ficaria um vídeo muito longo. A minha explicação aqui vai ser como o RoboPense e como que eu consigo, colocando esses histogramas na tela, saber que ali foi o momento que ele entrou e ali foi o momento que ele saiu. Vamos para lá? Então, vamos lá. Beleza. Começando o dia de hoje. Nós vamos começar com o dia de hoje, tá? Que ainda está rodando. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes das 4 da tarde. Então, ainda está rodando o pregão. E, beleza, vamos dar uma olhada como é que foram as entradas, quantas foram essas entradas e se ele tomou loss, quantos gains foi, quantos loss foi e por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá. Como a conjuntura do primeiro histograma tem que estar verde com vermelho para vender e verde, desculpa, vermelho com cinza para vender e verde com azul para comprar, vamos ver aonde foram essas entradas. Então, beleza. Você já observa que aqui, nesse ponto, nós tivemos aqui um vermelho e tivemos depois um cinza. Vamos observar se aonde está esse cinza tem um vermelho? Tem um vermelho aqui. Então, eu sei que aqui ele fez uma pequena compra. Foi um movimento curto e é por isso que lá no curso a gente ensina a fazer algumas proteções para que ele não precise necessariamente, às vezes, sair por um candle contrário. Se ele chega até um certo tipo de pontuação, ele sai, ele está satisfeito ali com um percentual médio, digamos assim, uma parcial. Então, a gente consegue configurar essas parciais aqui. Mas eu não vou falar de parciais, eu vou só fazer uma pequena soma aqui de quanto que o robô fez neste dia que eu estou mostrando para vocês. Então, vamos lá. Vou esquecer aqui um pouquinho nessa parte de desenho. Vamos clicar aqui para a gente ver pontuação. Então, aqui, se ele entrou aqui, você observa que aqui embaixo tem um verde. Então, ele saiu neste ponto. Olha o verde aqui embaixo, que é a saída. Então, ele entrou aqui e saiu aqui, você observa que foi um 0 a 0. Ele entrou, você só teve o custo ali da operação, não fez gain, não fez loss. Se tiver proteção, como eu disse para você, você acaba saindo ali, pelo menos com o custo da operação. Beleza? Jóia! Aí, depois, nessa subida aqui, você observa que ficou branco, ou seja, tem verde com azul, mas está branco aqui embaixo. Neste ponto do azul, teria que estar verde para ele comprar. E ele não comprou. Ele está observando uma certa lateralidade, ficou com um certo medo e não deu sequência no trade. Então, ele não comprou. Até então, só temos uma entrada no dia. Beleza! Chegou aqui. Opa! Mais um sinal vermelho. Pode ser uma possível venda. Aí vem o sinal vermelho com cinza. Opa! Concretizou nos sinais uma possível venda. Lá embaixo está vermelho? Sim! Está vermelho. Então, ele entrou aqui, logo nesse fechamento, e desceu e fez aqui, chegou a bater 52,80 pontos em 16 minutos de trade. Estou usando aqui o 8R para essa configuração. Beleza! Então, ele fez aqui 58 pontos, tinha feito zero, fez esses 52 pontos aqui. Então, mantivemos 52 pontos até o momento. Depois, ele subiu aqui, você percebe que não houve, porque está branco. Tem verde com azul, mas aqui embaixo não validou. Aqui embaixo está branco, então ele não comprou. Depois, ele deu essa descida, opa, vermelho com cinza, só que lá embaixo também não validou. Então, ele também não entrou. Opa! Tivemos verde com azul, mas também ele não enxergou a oportunidade, deveria, mas não enxergou, né? E também ele não entrou nessa ordem aqui. Então, ele perdeu essa subida aqui. Depois, teve outro sinal de venda, também concretizou, mas lá embaixo aqui, também estava branco, não concretizou. Depois, ele pegou uma aqui, que nós tomamos o nosso primeiro loss. Foi esse aqui, ó. Ele pegou, fez só um candle, então ele entrou aqui e saiu aqui. Então, ele tomou esse primeiro loss aqui de um candle, né? Por quê? Deu o sinal antecipado, o robô aqui embaixo ficou com, né? Fez os cálculos e achou que poderia não ser uma subida e mandou ele sair. Só que depois, a coisa se concretiza, né? E aí, ele dá mais uma entrada. Você percebe? Tem verde, você percebe? Tem o verde aqui, o azul aqui e aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, colocando essa reta aqui, vocês percebem que aqui também dá condição verde. Aí, ele pegou mais essa subida aqui, que foi uma subida de 17.54 pontos. Aquele loss foi um loss de, vamos pegar aqui, ó. Ele pegou aqui e desceu aqui, foi um loss de 3 e pouco. Então, vamos fazer a conta. Tinha 52, menos 3,70, vamos colocar aí 48, certo? Mais essa outra entrada aqui, que chegou a bater 16 e pouco, saiu aqui, ó. Saiu em 9.61. Como eu disse, se a gente fizer lá a gestão de risco, a gente consegue melhorar essa performance nesse ponto aqui. Então, saiu com 9.78, ó. Aqui, então, estava com 48, mas vamos colocar mais 10, né? Nós colocamos mais 10, deu aqui 58 pontos, beleza? Depois, ele não entrou aqui, vocês percebem? Não entrou. Não entrou aqui também. Opa, fez uma entrada aqui. E olha aqui o que ele faz. Ele observa que isso aqui, gente, ó. Ele observou que, apesar desses ruídos, ele observou um mercado em baixa, certo? Então, o que que ele fez nesse ponto aqui? Ele entrou aqui, certo? Ele entrou nesse ponto aqui, mas ele só saiu aqui, ó. Nesse aqui. Então, qual foi o caminho que ele fez, ó? Daqui, ó. Vermelho com cinza e vermelho aqui embaixo, beleza? E ele veio vermelho com cinza, então ele entrou aqui e veio até aqui. E fez mais 6 pontos. Ou seja, gente, deu um lucro absurdo aqui de quase 60 pontos num dia, tá? Beleza, mas não, tem mais. Acabou de fazer uma entrada que se a gente estivesse, né, dentro do pregão, ele já estava aqui em operação nesse momento, porque teve vermelho com cinza, certo? Ele ainda deu uma outra entrada aqui, ó. Essa aqui já é aquela entrada, né, que a gente estava falando. Depois ele deu essa outra, que já está em 10 pontos, mas ainda está em operação. Então, é assim que o robô pensa no dólar, tá bom? Vamos dar uma olhada nos dias anteriores, para não ficar aquela coisa assim. Ah, Beto, mas um dia é muito fácil. Só um dia. Aí chega no outro dia, eu tomo luz. Então, esse robô não funciona. Paralá, paralá. Então, vamos mostrar mais alguns dias, ó. Já tem uma boa entrada aqui que vocês já observam. Vermelho, certo? Uma boa entrada. Não, aqui ele ficou no prejuízo. 3 pontos. Mas depois, ele deu uma entrada aqui, recuperou um pouquinho e ficou no 0 a 0. Mas depois, ele já recupera, já chega a fazer 19 pontos e sai aqui, ó. 11 pontos. Depois, ele dá mais outra entrada, também sai aqui, mais 3 pontos. Mas, como eu disse, se tiver uma gestão de risco, você chega a pegar pelo menos uns 6 pontos numa operação como essa aqui. Vamos dar uma olhada mais para frente. Como é que foi o início da abertura do pregão? A abertura do pregão no dia 27. Está aqui, ó. Ele abriu aqui, 100 entradas, 100 entradas. Depois, ele toma o primeiro loss de 2,60. Mas já recupera com uma entrada aqui, fazendo 15 pontos e saindo aqui com 8 e pouco. Mas depois, ele não pega essa descida, pega só essa descida aqui. Estou olhando aqui embaixo, tá, gente? Como com o tempo, vocês usando, vocês vão ver isso muito claramente. Pegou essa descida aqui, mais 10 pontos. Ou seja, já bateria meta aí de muita gente aí na faixa de 15, 20 pontos. Tenho certeza que poucos atuam no dólar buscando mais do que isso, tá? Vamos ver o outro dia aqui. Como é que foi? Ó, de cara, a gente já vê uma bela descida aqui, ó. Chegou a bater nesse ponto aqui, 19 pontos, né? Depois, ele voltou um pouquinho e fechou em 11. Mas, 19 pontos, como eu disse, já é a meta de muita gente aí. Mas antes disso, ele tinha pegado aqui em cima também, ó. E chegou a fazer aqui também mais 18 pontos. Se ele pegou e saiu somando aqui, vamos somar só nas saídas e entradas. Ele pegou 11 aqui, mais 11 aqui, certo? Ele teria feito mais de 20 pontos. É a meta de muita gente. E assim sucessivamente. Se você passar aqui, você vai ter que vários dias o robô tem batido meta e a coisa tá funcionando, ó. Voltando mais um dia aqui, ó. Já pegamos uma descida que foi daqui. Essa foi daqui até aqui. 31 pontos em 3 horas. Antes, ele já tinha pego daqui até aqui. Chegou a bater 30 pontos em 37 minutos. Antes, ele já tinha pego. Não, aqui não tinha pego nada. Beleza. Vamos mais um dia. Ó, no final do pregão, ele pegou essa aqui que bateu 41 pontos em 1 hora. Ó, antes, ele já tinha feito alguma coisa? Tinha feito daqui e tal. Tinha tomado um ozinho aqui de 3 pontos em 50. Depois, ele pegou uma entrada aqui e veio até aqui. Saiu praticamente 0 a 0, né? Depois, ele pegou aqui. Aqui, ele tomou um loss de 3 pontos. Você vê, ó. Depois, ele recuperou, certo? Recuperou aqui, chegou a bater 70 pontos. Por enquanto, até aqui, ele tava 0 a 0. Aí, ele começa a ganhar, né? Chegou aqui, pegou essa entrada aqui, ó. E ele só saiu aqui. Então, ele pegou 7 pontos em 78. E no final do pregão, ele chegou e fez o sucesso. Mas vamos lá. Tem mais, ó. Aqui, ele pegou mais 19 pontos no dia anterior. Tinha pegado aqui também, mais 25 pontos. Aqui, também, mais 15 pontos. Ou seja, galera, é um robô bom ou não é um robô bom? Bem, só clicar no link aqui na descrição, fazer a sua inscrição. Você vai pagar a sua assinatura, provavelmente, num dia, né? Se você opera dólar, você sabe o que eu tô falando. Tá bom? Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, sapeco. Tenta no like, galera. Tenta no like aí. Se inscreva nesse canal. Seja membro, seja membro. Vamos juntar de membros lá, que nós vamos fazer muita coisa lá. Mas eu preciso que tenha membros lá, pra que a gente possa fazer mais vídeos. Senão, não faz justo. Tô até com dó. Tem dois membros lá. E eu tô colocando muito pouca coisa, porque é muito trabalho pra apenas dois membros. Eu preciso de mais pessoas pra gente fazer um trabalho legal lá. Beleza? Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.